aqui embaixo a gente tem a linha de plugins né e aí a gente tem alguns plugins que talvez possam ajudar vocês tá então eu tenho aqui um pra mover todas as câmeras é extrair materiais filha de cornais é então esse é que maravilha põe cima daqui quando tem que fazer que delícia que delícia bom é esse aqui ó validez clima Vocês podem tentar usar esse aqui Se está com algum problema Salvem antes e façam um teste Então esse Validate Clean Model Eu habilitei Ele criou esse V+, aqui Eu clico nele e ele me diz Validate to check any geometry corruption That could result in modeling failures Então Você clica nesse botãozinho Para ele checar se não tem nenhuma volumetria Que está quebrada E aí que ao tentar gerar aquela volumetria Ele cause problemas Então eu posso dar um valor Ele já checou, disse que meu modelo está bom Se eu precisar limpar Se ele encontrar algum erro Eu posso usar esse botão Clean Model Então quem está com problema Algum problema da geometria e ele está travando Tenta aplicar esse plugin aí Para ver se ele melhora um pouco